Já tem vários analistas preocupados com esse risco fiscal podendo impactar as próximas decisões do Banco Central para a taxa Selic. Eu vou, claro, abusar do seu didatismo e perguntar o que uma coisa influencia na outra. Que risco fiscal pode impactar a decisão de juros do Banco Central no Brasil? Basicamente, o risco país aumenta. Então, usando até o exemplo que vocês estavam falando agora há pouco sobre o estrangeiro, que você perguntou como está o clima lá fora, o estrangeiro olha e fala assim, bom, eu tenho um cenário hoje de dívida que é X%, o Brasil está alavancado, mas é, sei lá, vou chutar um número aqui, 60% do PIB, só que quando ele faz as contas, ele vê que em pouco tempo essa dívida pode chegar a 90% do PIB. Ele vai naturalmente olhar... Só para precisar, o número são 76, está na minha cabeça, no fim desse ano. Boa, boa. Mas assim, eu quero dizer no sentido de, se ele vê uma aceleração muito forte na dívida, ele já vai olhar com outros olhos, e o próprio Banco Central já falou, né, diversas atas aí, inclusive, acho que desde o começo do ano ele já coloca o risco fiscal como um risco autista para a Selic. Então, é meio que ele fala assim, bom, você vai aumentar os gastos por aí, eu vou aumentar o juro por aqui para compensar isso daí que você está fazendo. E entra nesse círculo vicioso que vocês estavam comentando aqui, eu concordo também com a análise da Rafa, e isso para a renda fixa acaba trazendo um lado positivo e um lado negativo. O negativo é que para a economia como um todo acaba prejudicando, você, em várias variáveis econômicas, você tem uma deterioração, mas no caso da renda fixa, para quem investe em ativo indexado a Selic, já que é o principal instrumento do Banco Central para aumentar e compensar esse risco fiscal, passaria a ganhar mais dinheiro. Então, até um exemplo, né, hoje a gente tem uma taxa 13,75% ao ano. A próxima reunião vai ser em dezembro, e se o Banco Central entender que no balanço de riscos dele, o risco fiscal pesou mais, ele pode jogar essa Selic para, vamos supor, 14%. A pessoa que tem um Tesouro Selic, um ativo indexado a Selic ou um CDI, rendendo todos os dias ali, proporcional a 13,75%, no dia seguinte da reunião do Copom, passa a render 14% proporcional. Então, você aumenta ali 0,25% ao ano, só que no rendimento diário proporcional. Então, o pós-fixado acaba sendo o mais seguro, e nesses momentos o mais atrativo, porque você está indexado, e se a gente tem como principal defesa o próprio Banco Central Autônomo, eu acho que o pós-fixado é uma alocação quase que estrutural na carteira de todo mundo aí, porque, pelo menos para esperar passar essa indefinição, eu acho que faz bastante sentido. Como que funciona o rendimento desse pós-fixado? Explica para a galera que não entende como que funciona a renda fixa. Tá. Pegando o Tesouro Selic de exemplo, a gente tem lá, ele vai te pagar a Selic, mais uma variaçãozinha lá, a gente vê no Tesouro Direto, de 0,15%, por exemplo. Tirando essa variaçãozinha que é chamada de ágio ou deságio, você basicamente vai ter a Selic como rendimento. A Selic do dia que eu comprei o título, ou a Selic da data do vencimento? A Selic é acumulada, porque ele vai render diariamente. O que acontece é o seguinte, nesse exemplo dos R$13,75, você consegue fazer aquela conta de juros compostos lá, pegar esses R$13,75 e transformar ele equivalente ao dia. E aí todo dia ele vai render um proporcional a R$13,75 ao ano. Exatamente, o que o Marcos falou, marcação ao mercado. E se essa taxa sobe, se a taxa vai de R$13,75 para R$14,00 ou R$14,25, você passa a render mais, porque esse fator diário vai ser maior. Ele vai ser equivalente não mais a R$13,75 e sim a 14%. E aí por que o pós-fixado acaba sendo mais seguro? Porque se acontece o inverso, se a gente tem uma taxa R$13,75 e ela cai para R$12,75, você não perde dinheiro, você só passa a render menos. Então, por isso que o Tesouro Selic é muito utilizado para reserva de emergência, ele é mais indicado para isso. Porque você não perde dinheiro, você simplesmente, ao invés de render um fator diário proporcional a R$13,00 e pouco, você rende R$12,00 e pouco em casos de uma Selic diminuindo. Então, é por isso que ele é bastante seguro, ele não tem, de fato, uma marcação a mercado. Ele vai sempre render um pouquinho todos os dias. Se você pega um gráfico dele mais longo, você vai ver que é sempre uma escadinha, se ele vai fazendo uma linha reta proporcional. A questão é o ritmo de aceleração dele. Se ele está a 13%, a linha vai ser cada vez mais empinada. Se ele está a 2%, como a gente viu há dois anos atrás, ela vai ser um pouquinho mais devagar. Então, acho que é mais ou menos, não sei se ficou claro aqui a explicação. Não, entendi. Uma coisa que é importante, parte do debate, essa história de como o Banco Central vai reagir, é se, beleza, ele pode subir para 14%, na última reunião do ano, ou ele pode manter nesse nível, que muita gente já pensava que seria a tal da Selic Terminal, nos 13,75%, por mais tempo. A Rafa mencionou isso agora há pouco. Inclusive, a gente chegou a ver, por exemplo, as ações de varejistas, de empresas de construção, empresas de educação, disparando quando o mercado fala, ah, chegamos no topo, porque são empresas muito sensíveis ao nível de juros. Agora, a gente vê um movimento contrário, porque o mercado fala, olha, esses juros devem ou ficar mais altos por mais tempo, já tem gente tirando as apostas de que começaria a cair no fim do primeiro semestre do ano que vem, ou passar a subir. mesmo se ele ficar nos 13,75%, vamos supor, até agosto do ano que vem, ainda assim, o pós-fixado é uma melhor opção? Eu entendo que sim. Com os movimentos que a gente teve nessa última semana, eu acho que dá para tentar entender também como que vai se dar essa resolução dessa PEC, dessa indefinição de ministério e tudo mais, e pode abrir uma janela para você alocar um pouco em pré-fixados, para tentar capturar um ganho maior que um pós-fixado. Mas tem um risco maior nessa estratégia. Então, eu acho que, para o geral, se eu fosse falar aqui, como eu estou falando aqui para 600 pessoas ao vivo, eu digo que o pós-fixado tem menos risco, por conta dessa explicação que eu dei aqui. E, assim, no final do dia, você está rendendo ali mais de dois dígitos por ano, o que é uma taxa bem atrativa. Mesmo se a nossa inflação subiu um pouquinho, hoje ela está em 6,5% praticamente nos últimos 12 meses, se ela voltar para 10%, você ainda está ganhando 3 e pouco de juros real. A diferença dos 3,75% para 10%. Estou dando um exemplo aqui. Mas o pós-fixado é isso. Você não tem marcação no mercado, o seu risco é baixíssimo. Você, no caso do Tesouro Selic, não tem risco de crédito praticamente dentro do país, porque o governo que emite o título. E, no fim, você está levando para casa uma taxa nominal de quase 14%, se ele manter. Ele pode aumentar, inclusive, nesses movimentos que a gente viu nos juros, que, como a Rafaela disse muito bem, foi o maior impacto nessa última semana, o mercado já está precificando mais de 14,5% de juros para o ano que vem. Então, é como se o nosso ciclo de alta, que tinha acabado nessa última reunião, pode voltar no ano que vem. Mas acho que ainda é cedo para falar, porque não é só o fiscal que pesa na decisão. O Banco Central tem o balanço de riscos, ele tem que olhar para os dois lados e não basta ele só falar, não, o fiscal aumentou o risco, eu vou subir a Selic também, porque ele tem também uma recessão global para ficar de olho. Você acha que essa situação é uma situação muito simbólica? A gente estava caminhando para um processo de chegar no fim dessa alta dos juros e tal, agora está tudo bem em suspensão, muitas dúvidas, porque são muitas dívidas, não podia deixar de fazer a pior doca. E muita gente fala, o Brasil é o paraíso dos rentistas. Você acha que tem como o investidor não ter renda fixa? Ou você tem alguma... Existe uma fórmula, sei lá, tipo, cara, pelo menos 20% do seu investimento tem que estar em renda fixa, porque a tendência é que a gente sempre vai ter, né? Então é difícil olhar para um horizonte em que a gente não tenha juros altos ali, beijando os dois dígitos, ou ainda na casa dos 7%, 8%, 9%. Você acha que faz sentido sempre ter o renda fixa? O Brasil vai estar condenado a ser o paraíso dos rentistas? Assim, eu não sei se o paraíso dos rentistas, mas eu acho que faz sentido sim uma alocação estrutural. Eu acho que em alguns momentos você pode diminuir o peso em renda fixa. E renda fixa não é nenhum geral. Eu costumo dividir entre renda fixa pós, que é essa que a gente está falando agora, renda fixa inflação, que é a IPCA+, e a renda fixa pré. Então dá para você fazer essa subdivisão também, que eu acho que é o ideal, e aí a partir disso você define os percentuais. Então, em alguns momentos, eu acho que faz mais sentido você ter um pouquinho mais de pré, em outros momentos você ter um pouquinho mais de inflação, outros, imposto fixado. Agora sim, o pós fixado, eu acho que até para o investidor mais arrojado que existe, vai ter na carteira, porque nem que ele use aquilo lá como caixa, sabe? Ele fala assim, vou manter um pouquinho de caixa aqui da minha carteira, 10%, e quando abrir a janela de oportunidade aqui para aportes, eu vou lá e uso do meu caixa. De qualquer forma, ele tem renda fixa ali na carteira. Eu acho que é muito difícil, principalmente no Brasil, você não ter. Eu acho que é... Eu conheço pouca gente que não... Talvez eu conto nos dedos, que eu conheço o Tiago, que não tem renda fixa, mas não sei também. Eu acho que ele tem um pouco de caixa na carteira, depois a gente pode perguntar para ele, mas é muito difícil. No Brasil, quase todo mundo tem renda fixa, nem que seja um pouquinho na carteira. Bem colocado. Agora, só para encerrar, se você fosse responder aqui a nossa enquete, como que está, neste momento, a sua estratégia enquanto investidor, olhando para o risco fiscal? Você está comprando mais renda fixa? Você está comprando renda variável? Você está comprando renda variável e fixa, ou você está só esperando para ver onde vamos parar com a sua história? Nessas duas últimas semanas, eu estou esperando, porque eu ainda não entendi muito bem o que é ruído, o que é realidade. A gente já teve até um alívio no mercado hoje, depois que saíram as notícias aí, o Guido Mantegra saindo da equipe de transição. Então, eu ainda estou esperando, mas estruturalmente eu estou quase metade e metade. Eu tenho bastante renda fixa, até mais pós-fixada do que a inflação e pré. Tenho um pouco de pré e no meio dos dois IPCA+. Inclusive, eu vi uns comentários aqui e eu tinha falado na nossa última live aqui no Notícias que eu participei, foi na reunião do Copom, foi em outubro. E o IPCA+, lá eu já falei que estava atrativo a 5,80. Agora, os títulos estão acima de 6, alguns. Então, reforço aqui a minha preferência de IPCA+, porque realmente está um juro real muito alto. Pode continuar subindo, mas eu acho que o prêmio é interessante. Algumas carteiras que antigamente eram arrojadas tinham a expectativa de chegar no IPCA+, 6, era uma ótima taxa. E agora que a gente tem, muita gente fica com medo, eu entendo. Acho que também tem muito ruído no meio disso, mas são taxas que dá para a gente ficar de olho também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.